Olá! O Museu das Crianças hoje está aqui nesta praça maravilhosa no terreiro do Passo e vamos fazer mais uma viagem mágica. Podem-me ajudar, então bora lá para fazer magia e vamos ver quem é que nos aparece. Olá! Ora, viva, está boa? Como vai? Ora bem, muito obrigado. Temos aqui o nosso ilustre... Sebastião José de Carabalho. Não, mais conhecido por... O Marquês do Comal. Ah, nem queria imaginar a imputência que eu tenho nesta cidade rambulosa. Olha, eu já vou lhe dizer um bocadinho que a minha... Um bocado namoradei. E depois casei com uma rica senhora chamada Noura Teresa Noronha de Bourbon. Coitadita, morre... Alguém sempre arraptou. Não, arraptei, arraptei... Danoado o homem. Isto dá, sabe, dá mais gozo. Mas vai, daí o que é que acontece? Ela morre porque... Coitadita, não tinha morro. Pouco tempo depois, pergunte-me o quê? Pouco tempo depois dá-me um terramoto nesta cidade. Um mar morto. Um mar levado a cidade. Descubri numa cidade. Mas eu... Não me rindo. Sabe o que é que eu disse? Vamos cantar a reconstruir Lisboa. Olhe-me só para o chão. Que é maravilhoso. 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 Os tantos camones. E depois vou lhe dizer uma coisa. Fantástico, fantástico. Sabe aqui que eu reconstruí a casa de Lisboa. Mandei enterrar os mortos. Cuidar dos feridos. E cá está aí esta obra no momento. Maravilhosa. Olhe isso, senhoras e senhores. O meu nome é Carlota Lancastro, sou do Museu das Crianças e estamos a fazer estas viagens mágicas para descrever mais um bocadinho da história de Portugal. Vamos ter uma exposição. Independência ou morte. E aí galera, tudo legal? Legal, legal, legal. O Marquês. Toma lá um abraço. Sim. A senhora que é? Eu sou o Pedro IV de Portugal, primeiro do Brasil. Uhul. Foi o senhor que fez o grito do... Eu dei o grito do Ipiranga. Quer que eu dei o grito do Ipiranga outra vez? Vamos lá. Eu vou dar o grito do Ipiranga outra vez para vocês. É que eu dou lá o grito do Ipiranga. Independência ou morte. Uhul. Uhul. E aí Marquês, eu sei que você fica um pouco amassado, mas... Um pouco amassado é... é a favor. O liberalismo ficou, chegou e é para ficar. Uhul. E... Não, não estou a nos dar graça nenhuma. E até porque, está a ver o quê? Eu que mandei fazer esta cidade fantástica. Olha, agora mete-me aqui estas carroças. Está a ver? A gente que livrou o Brasil. Rio de Janeiro é que é, meu irmão. O quê? Rio de Janeiro é a capital do Império. Mas você está maluco. Não, não, não. Rio de Janeiro é a capital do Império. Você é você. Não, Pedro. Meu Deus da Aventura é o Museu das Crianças. Eu vou me dar tudo. Contamos contigo.